Tá na Terra, tô feliz! Algo a mais! Chão de avião, participação de Gustavo Lima! Que bacana, né? Agora 8 horas e 39 minutos, hora de mandar aquele alusão especial pra você que está aqui, ligadinho na sua rede TRFM. Boa noite para a Patrícia Lidiane, tá ouvindo a gente na Fazenda. Boa noite também para a Isaldenir. A Patrícia também ouvindo a gente, a Zilma Alves. Muito obrigada pela companhia. Pessoal lá em Couto Magalhães também ouvindo o nosso programa. Volta, vai! Avni Vini com a participação de Simone e Simária. Tô na Terra, tô feliz! Boa noite! Super sequência até às 10 aqui na sua rede. E é isso aí, gente! Todos os dias de segunda a sábado, de segunda a sexta, né? Tem super sequência de 8 às 10 aqui na sua rede TRFM, na minha comunicação, Silvana Santos. E de 10 à meia-noite, tem Falando de Amor também, na minha comunicação, tá bom? Então sintonize aí! Tô na Terra, tô feliz! Tchau! Tchau, tchau.